Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Balanço no Campo. Na edição de hoje vamos falar da produção de laranja. A safra da fruta no Cinturão Citrícola de São Paulo e áreas de Minas Gerais foi encerrada com produção ultrapassando 300 milhões de caixas. Vamos falar também de um evento que aconteceu em Montes Claros, norte de Minas, sobre a importância dos frutos do cerrado. Então vem comigo, o Balanço no Campo começa agora. Montes Claros, no norte de Minas, foi palco do seminário regional Frutos do Cerrado e a nossa equipe esteve acompanhando tudo de perto. Os frutos do cerrado estão cada vez mais ganhando as prateleiras dos supermercados por meio de produtos diferenciados. Muitas dessas delícias são apresentadas no seminário Frutos do Cerrado, realizado no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, em Montes Claros. A ação é promovida pelo consórcio intermunicipal multifinalitário para o desenvolvimento ambiental sustentável do norte de Minas. Mais uma vez o Codanorte sai na frente com ações voltadas para a nossa região. Hoje estamos com um evento falando dos frutos do cerrado. São dois dias, tenho certeza que será muito aproveitoso das pessoas que estão aqui participando e falando dos frutos do nosso cerrado. Coisas que nós temos que ter a consciência de preservá-los, de cuidar, porque tem muitas famílias que vivem desses frutos. Vincentina é uma das participantes. Ela conta que após uma atividade no curso de extrativismo, um professor a incentivou a usar um fruto do cerrado para preparar produtos. Ela então deixou de fazer geleias e passou a produzir farofa de pequi. No desenvolvimento desses trabalhos foi que o professor pediu para que eu fizesse, para que a gente fizesse algum produto que não existisse no mercado. Eu fiz a geleia da beterraba da cenoura e nessa, na avaliação disso, é que ele mencionou frutos do cerrado, inclusive o pequi, que foi um dos que ele pediu. Aí eu falei, na época não tinha o fruto. Eu falei, na safra eu vou fazer o produto que eu tenho, que eu não sabia que estava desidratando o pequi, nem sabia o que era desidratação. Outros produtos também se destacaram, como a cerveja de coquinho e a de pequi. Óleos de barul, de coco macaúba e o famoso óleo de pequi. E uma infinidade de sobremesas, como geleias de frutos do cerrado. Dentro do seminário, serão realizados diversos workshops, palestras, oficinas, feiras e mostras científicas. O evento conta com a participação do subsecretário estadual de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo de Michele. Muito importante esse seminário, porque ele está oportunizando falar com a categoria, com pesquisadores, estudiosos, agroextrativistas, mulheres rurais, extensionistas, sobre o que está sendo proposto, sobre qual papel que o Estado desempenha nessa cadeia produtiva, que ele tenha maior sensibilidade. É uma cadeia que gera diversa, um grande volume de riqueza socioeconômica e que a gente tem toda a atenção. Então são dois dias de trabalho que a gente espera que seja muito profícuo. O evento é destinado a acadêmicos, professores, profissionais e pesquisadores da área. Serão dois dias de muito conhecimento e discussão sobre os desafios e as possibilidades da sustentabilidade na ação agroextrativista. A ideia é debater tudo com um olhar voltado para o desenvolvimento regional consciente. A preservação das árvores típicas do cerrado foi um dos assuntos mais debatidos. As mudas de Pequi, Baru, Umbu, Jatobá, Buriti, Ipê e Coquinho Azedo ganharam o destaque que merecem. Eu falo com prioridade do nosso município, Francisco Dumont. Tem muitos frutos que as pessoas buscam, colhem e comercializam. E é muito importante. E termos a consciência da sustentabilidade, com consciência, conservando. Hoje o agroativismo, famílias têm vivido, tirado o seu sustento e muito aproveito desses frutos. A safra da laranja no Cinturão Citrícola de São Paulo, além do Triângulo e Sudoeste Mineiro, foi encerrada com produção ultrapassando 300 milhões de caixas. O Fundecitro divulgou o relatório sobre o encerramento da safra 2022-2023 de laranja, do Cinturão Citrícola de São Paulo, além do Triângulo e Sudoeste Mineiro. De acordo com o informativo, houve uma produção total de 314 milhões e 210 mil caixas, aumento de 19,49% na comparação com a temporada anterior. A colheita da safra de laranja do ciclo 2022-2023 terminou agora em abril. De acordo com os levantamentos realizados pelo Fundecitros, a safra foi de aproximadamente 314 milhões de caixas. Esse volume é equivalente à média dos últimos 10 anos. O volume nesta safra ficou 0,64% abaixo da reestimativa de fevereiro e 0,86% abaixo da primeira projeção feita em maio do ano passado, o que representou uma diminuição de 2,740 milhões caixas em relação à projeção inicial. Com exceção da variedade Pera Rio, cuja produção excedeu a expectativa, as demais cultivares registraram produções ligeiramente abaixo do esperado. Em comparação à primeira estimativa, feita em maio do ano passado, o resultado ficou 0,86% abaixo da projeção inicial. A diferença não chegou a 3 milhões de caixas. O Fundecitros informou que esse resultado tem relação com o clima ao longo da safra. Nas regiões produtoras, as chuvas foram irregulares. Algumas variedades tiveram o crescimento prejudicado pela seca, enquanto no período de maior precipitação, a queda prematura dos frutos acabou prejudicando o ciclo. Apesar do desequilíbrio na distribuição das chuvas entre o início e o fim da temporada, o total acumulado ficou próximo da média histórica. Considerando o período completo, que se estendeu de maio do ano passado a março deste ano, a precipitação média acumulada no cinturão citrícola totalizou 1.251 milímetros. Isso representa uma queda de 81 milímetros, ou 6% em relação à média histórica de 1.332 milímetros, segundo informações fornecidas pela Somar Climatempo Meteorologia. No início da safra, ocorreu uma falta de chuvas, que prejudicou o crescimento dos frutos das variedades precoces. Mas a partir de novembro, as chuvas vieram com força e foram frequentes, e isso dificultou as colheitas das variedades tardias. Por isso, os frutos ficaram por mais tempo nas plantas, o que acabou aumentando a queda de frutos das variedades tardias, atingindo os maiores níveis desde 2015, quando a pesquisa foi iniciada. O custo dos suínos tem saído caro para os suínocultores. O prejuízo é de mais de 10% no primeiro trimestre deste ano. Segundo dados divulgados pela Embrapa Suínos e Aves, na região sul do país, referente ao custo de criação e preço de venda do suíno vivo, os suínocultores seguem acumulando prejuízos no decorrer do primeiro trimestre deste ano. Em março, o preço médio de comercialização alcançou R$ 6,08, significando valorização mensal de 0,9% e de expressivos 11,5% em relação a março do ano passado. Já o custo de criação retrocedeu para R$ 6,78, quedas de 3,4% sobre fevereiro deste ano e de 14% sobre março de 2022. Ainda segundo a Embrapa, considerando março de 2023, os suínocultores comercializaram o suíno vivo por valor 10,4% menor ao gasto na criação. No primeiro trimestre deste ano, os preços recebidos e o custo de criação impuseram aos suínocultores um ônus produtivo de 13,1%. O zoneamento agrícola de risco climático para a soja foi atualizado no Brasil. Acompanhe os detalhes. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a atualização sobre o zoneamento agrícola de risco climático para a cultura da soja nos estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Acre e no Distrito Federal. As portarias dos demais estados deverão ser publicadas nos próximos dias. O zoneamento é uma ferramenta de análise do risco que auxilia a tomada de decisão no campo, considerando a probabilidade de ocorrência de adversidades climáticas, além de características da cultura e do solo. No caso da soja, foram definidas as áreas e os períodos de semeadura, simulando probabilidades de perdas de rendimento inferiores a 20%, 30% e 40%, devido à ocorrência de eventos meteorológicos, principalmente seca durante a fase reprodutiva da planta. Segundo o Ministério da Agricultura, novos parâmetros e fatores de risco foram considerados, associando questões hídricas e térmicas, inclusive a probabilidade de ocorrência de geadas. Foram introduzidas ainda nova abordagem dos riscos associados à água disponível no solo, o que vai permitir vincular conceitos de manejo do solo e dos sistemas produtivos. Informações sobre a metodologia estão no site da Embrapa.br. E vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6 bebida dura foi negociado a R$ 1.078,00. Já o tipo 7 bebida dura fechou em R$ 1.056,00. O tipo 6 bebida riada foi negociado a R$ 1.004,00. E o tipo 7 bebida Rio fechou em R$ 896,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro fechou em R$ 226,75. Você sabia que beber café diminui o risco de morte precoce? É o que revela um novo estudo realizado por uma revista científica. De acordo com um novo estudo disponibilizado pela revista científica BMJ, pessoas com diabetes tipo 2 podem reduzir o risco de morte precoce em 25% ao beber chá, café ou simplesmente água. O estudo detalhou que o risco diminuiu em 26% quando foi associado ao consumo de café, 21% com chá, 23% ao falar de água e 12% ao beber leite com baixo teor de gordura. A investigação concluiu que ingerir mais bebidas açucaradas aumenta o risco de doenças cardíacas em 25%. Segundo a publicação, as doenças cardiovasculares são as causas mais comuns de morte entre diabéticos. Foram analisados mais de 15 mil adultos com a doença. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, discutiram esta semana sobre o funcionamento do Cadastro Ambiental Rural. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, apresentaram um entendimento conjunto dos dois ministérios sobre o funcionamento do Cadastro Ambiental Rural. Os ministros vão realizar uma análise do sistema para que os proprietários rurais consigam a aprovação dos seus cadastros, cumprindo a proposta da regularização ambiental. O Cadastro Ambiental Rural foi instituído legalmente pelo Código Florestal em 2014. É um registro público obrigatório para todos os imóveis rurais. O cadastro ajuda no controle, monitoramento, combate ao desmatamento e planejamento ambiental e econômico. E o Balanço no Campo vai ficando por aqui, mas você já sabe, pode conferir as nossas reportagens no site da Rede Mais e também no nosso Facebook e no nosso YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, eu te espero no próximo Balanço no Campo, hein? Até lá! Tchau! 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 Tchau!